Meu trabalho de restauração de carros começou pelo sonho das Land Rovers que eu sempre tive desde criança. E aí depois de grande, obviamente, tive a minha primeira Land Rover. A parceria com a Baicami surgiu da necessidade de querer diversificar dos carpetes comuns, que são sempre colocados tanto nas Land Rovers como na maioria dos outros carros também. E eu descobri que, principalmente o Revolution, ele além de ser extremamente funcional, ou seja, é um material que você pode colocar o carro na lama, você pode sujar, e depois você passa um pano e fica zero de novo. No caso da Land Rover vermelha, a série 2A anos 65, como é um carro de coleção, nós escolhemos o tapete sisal, que combina muito mais com o conceito desse carro antigo e de coleção. Foi a melhor, simplesmente a melhor, o melhor produto que existe no mercado, que eu conseguia, nem teria conseguido imaginar que existir, para fazer parte desse conjunto, cujo resultado de todos os componentes é harmônico e faz com que tenha o efeito que os carros têm hoje.